Iha terça semana, comandante Unidade de Trânsito do Município Dili, executa a Ordem Comando do Município Dili. Hoje prende motorizada no transporte privado do Sira-NB, mas para ir trotuar leitem, nessa área de Palácio Governo no Iha Parlamento Nacional. Polícia prende motorizada no Careta-Hiragné, tamba viola código de estrada número 1 para a região Rua Tolo. Antes, eu vou tirar a companhia do amigo, e eu vou passar uma informação para o Pará-NB para o trotuar leitem. Eu vou tirar a companhia do Código de Estrada número 6 de 2003, e eu vou tirar a companhia do artigo 49. Para o transporte do Sira-NB, a comunidade de Sira-Uza, o Lábel, o Pará-NB, o Pará-NB e o Pará-NB e o Trotuar leitem. Tamba o trotuar leitem para a região Rua Tolo. O trotuar leitem defini no Código de Estrada, no Código de Estrada do artigo 93. E eu vou tirar a companhia do trotuar leitem, e o Pará-NB e o Pará-NB e o motor o carreta leitem. O motor o carreta ocupa aqui a fala, e ainda não vai lá o ônibus, talvez se você tira uma estrada, para ralar o engravamento da cidade dele. O orienta-nos o comando, e orienta-nos o leitem do Código de Estrada. O governo é intelectual, mas é intelectual, mas é intelectual, mas é intelectual. O governo é intelectual, mas é intelectual, mas é intelectual. O governo é intelectual, mas é intelectual. Obrigado.